Rapaziada, até daqui a pouco. Eles invejam o que tenho, todos os meios que obtenho. Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Tá feliz, tá muito feliz com isso. Você acredita que isso é importante aqui, velho. Vou arrepiar de estar junto aqui com você. Pela história, pelo legado que você causou nesse mundo dentro da música. E influenciar tantos, tantos como nós. Mas a gente tá feliz porque a gente vai conseguir influenciar também a galera na cultura. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama. Ouro, café, engenho, cana, droga, cadeia, prime, brana. Brasil, violência sangrando a esmo. Negos vivendo e morrendo no mesmo. Bate o tamborzão, América do Sul, Bahia nascente. SP, São Zulu. Homem de ambições, homem de visões. Linhagem de líderes, reis e leões. Vou pra cima agora e mais em outra vida. Do mic a minha nova e caneta ferida. Quântico, crítico, romântico, político. Profecia se fez novamente. Bahia, magia, minha nascente. Tambor no meu sangue preto e quente. Você não aguenta me prendendo as correntes. Johnny Vang, Johnny Ving, Johnny Sou. Sei pra onde eu vou.